Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra você deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o SES Colet no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, gás, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, gás. Estou hoje, mais um dia, no csgo.net, mais uma vez com 500 dólares. E, manos, hoje vamos estar aqui, mais um dia, tentando tirar aquele profit maroto. Vamos ver se essa caixa está online, não está online, é a caixa salt, eu queria muito tirar um profit nela. Mas hoje nosso objetivo vai ser transformar 500 dólares em 5 facas, sim. Pode acabar dando ruim? Pode dar ruim pra caramba, mas nosso objetivo é sair daqui com pelo menos 500 dólares em 5 facas. Beleza? Então eu vou começar com facas mais simples e facas mais, até mais, um pouco mais caras. Não precisa ser 5 facas exatamente. O que eu preciso é sair com 500 dólares em facas aqui, beleza? Então, lembrando, se você depositar aí 350 dólares com um bônus de 35% do código amigo, mais o nick, né, csgo.net, 15% aqui, você ganha já 150 dólares de bônus aí, um pouco mais, na verdade. Você vai ganhar 525. Então aí você já seria cento e poucos dólares de graça, cara. Conseguiu pegar a nossa primeira faca aqui, mano. Pegamos uma faquinha, pegamos uma navaja. Vou tentar pegar uma falcão agora, que é uma faquinha que eu acho interessante. Não é muito legal, mas eu acho interessante. Vou pegar essa daqui que eu já tive e eu acho bonita. Uma falcãozinha aqui de 50 dólares. Essa daqui eu acho que a gente perdeu, foi muito rápido. Quando vai muito rápido assim, não, ganhamos. Beleza. Pegamos uma fa... Ó, pegamos uma navaja, uma falcão, vamos pra uma gut agora. Uma gut, vou pegar essa daqui, ó. Revestimento feijão. Tá, faca eu acho que a gente perdeu essa daqui. Não perdemos, ganhamos também. Que isso, cara. Secento e oito por cento da god. Beleza. Pegamos a navaja, falcão, vamos pegar uma boi agora. Uma boi de setenta e quatro dólares essa daqui, ó. Boreal Forest. Veio também, que isso, cara. Easy, easy profit. Por enquanto, easy profit. Temos já aqui quatro facas. Trezentos dólares aqui ainda. Vamos tentar pegar agora uma estileto. Claro que a gente só tá nas facas baratas, né, guys? Vamos cuidar nas facas caras ainda, pra ver como que tá. Por enquanto, as facas baratas, foi cem por cento de aproveitamento. E a gente perdeu essa daqui. Foi só falar que foi cem por cento. Eu vou até trocar a faca, porque... Algo me disse que quando não dá bom uma faca, é porque não vai dar bom essa faca. Beleza, trocamos e ganhamos. Só que a gente tá no prejuízo agora, por causa daquela faca que a gente perdeu. Estileto pegamos. Vamos agora pra uma... Cara, que faca que a gente vai... É uma Shadow. Shadow Daggers. Vamos pegar essa Shadow aqui, Urban Mask, que é bonitona. E já veio, já. Só quando vem lento assim, cara, quer dizer que você ganhou, tá? Se você fez o figurino e veio lento assim, pode ser que você ganhou. Shadow veio. Aí a gente vai agora atrás de uma baioneta. Baionetazinha de cem dólar. A gente não pode perder essa daqui, que é um pouco mais cara. Beleza, ganhamos. 77 dólar. Nosso objetivo é ser transformar em 77 dólar em três facas. Não, em duas facas, vai. Vamos ser mais humildes. Vamos transformar 39 em uma. Beleza, conseguimos. E vamos transformar 39 em outra de novo. 37 em outra. Será que a gente consegue, velho? Nossa, a gente conseguiu a Estouro, cara. Não, não conseguimos, não. Beleza, perdemos essa. Guys, começamos com 500 dólar e transformamos 500 dólar em oito facas. 542 dólar no upgrade. Perdemos dois upgrades de dez que nós fizemos. Mano, sinceramente, Easy Profit. Easy Profit. Easy Profit aqui no 75.net no aprimoramento, cara. Bem simplão. Transformamos 500 dólar em oito facas, cara. Ganhamos de dez e ganhamos oito, cara. É uma tática razoável. É uma tática que dá para se fazer aqui para quem quiser tirar e tirar. Claro, eu só peguei faca ruim. Eu podia ter tentado pegar facas melhores. Mas esse vídeo aqui foi transformando 500 dólar em oito facas aqui. E profitamos ainda 42 dólares. Se for contar com um bônus que é 150 dólar, depois por 350 dólar você ganha 500. Então a gente estaria no Profit de 200 dólar. Então, guys, no próximo vídeo, o que eu vou fazer no próximo vídeo? Fiquem de olho aí. Eu vou transformar, tentar transformar essas cinco facas em facas tops com skills legais, beleza? Essas oito facas, no caso. Então, verifiquem lá no próximo vídeo quantas de oito eu vou ganhar, cara. Eu vou pegar todas, vou escolher uma faca e vou tacar. E vamos ver quantas de oito eu ganho, beleza? Então é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Atire um código amigo aí. É nóis. Valeu!